E aí pessoal, mais uma jogabilidade de Starcraft 2 com o Honey Horner no level 84 No mapa Oblivion Express Então eu decidi dar uma testada mais uma vez nesse mapa Com o Honey Horner masterizado Então nós vamos ver se realmente a gente consegue destruir totalmente a base inimiga Pois se ele conseguir mano, eu vou falar que ele vai ficar quase pau a pau com a Zagara Eu acho que não ganha da Zagara, a Zagara assim é muito bom Tanto é que em alguns casos, alguns Mutations, eu consigo assim lidar sozinho Então sem a ajuda do companheiro Então com a Zagara eu consigo fazer isso E fora aqui também, nesse mapa com a Zagara eu consigo destruir toda a base inimiga Mas vamos ver se o Honey Horner consegue esse mesmo feito Se ele conseguir eu vou falar caramba Ele vai ser talvez o top 2 de jogabilidade Então esse aqui não é um Mutations, é uma Gameplay assim, modo normal Aí eu fiz aqui o Assault Galleon, ou Barques Voador Pra mim é Barques Voador Deixa eu coloco aqui algumas bombinhas pra proteger a minha base Aí eu vou fazer aqui o Engineering Bay Feito isso, eu vou já preparar para fazer os nossos Armory, né? Pra destravar as outras estruturas E nós fizemos aqui o nosso primeiro Assault Galleon Então deixa eu já mandar pra fazer a... Destruir naqueles blocos de pedra E assim a gente já tenta focar nisso aí Na expansão da base Aí eu tô fazendo aqui o Armory Feito o Armory, eu vou fazer... É, vocês sabem o que tem que fazer Tem que fazer o Fusion Core e depois o Bombardeiro Então, o bom é que o Honey Horner Eles não tem assim muitas estruturas Que nem o Artanis Eu vejo que o Artanis é forte É forte pra caramba Mas só que ele tem muita estrutura pra fazer Muito upgrade pra fazer Mas é lógico que uma vez feito aí ninguém ganha, né? Ninguém chega perto do Artanis Aí eu vou colocar algumas outras bombinhas Também na entrada da base Secundária Upgrade, completo Ah, você ouve-me? Vá em frente SCV pronto Aí eu vou fazer aqui a minha base secundária Que não vem a trem, né? Pra... Eu... É, falei no diabo e ele tá vindo Speaking the Devil Aí já fizemos aqui o nosso Bombardeiro Então já fizemos assim quase... Ah... Não, acho que tá faltando Fusion Core Vou ter que fazer Fusion Core SCV pronto Ah... Bota de notícias É, é, é É o seu tempo Ué, a gente vai ter que destruir o trem, né? Ué, o cara só tem só isso de tropa Vamos... Vamos ajudar aqui Só para divertir Eu gostaria de ajudar Nossa, o cara usou o Especial Solar do Artanis É, aí sim, né? Aí sim, cara Aí vou fazer aqui o Fusion Core Aí deixa eu fazer aqui a expansão Aí conseguimos Segurar o primeiro ataque inimigo Aí vou fazer assim Um pouco mais de tropas Mais um Bombardeiro E a gente começa a avançar na base inimiga E é lógico também Eu vou ter que focar o máximo Para fazer os 5 Assault Gallium Ou os Barks Voadores Bombinhas É bom você focar assim Primeiro no GAS Pois só com isso você consegue Ter acesso As naves mais poderosas Que seriam o Battle Cruiser Então vai chegar uma hora Que vai ter assim Mineral sobrando Mas você não consegue assim Comprar naves boas Porque falta GAS Então prioriza assim Um pouco no GAS Aí está vindo aqui o segundo trem Vou colocar aqui uma bombinha Para proteger a base Do meu colega É realmente Artanis também Cara Eu gosto Eu gosto do Artanis Eu gosto da Zagara Eu gosto do Honey Horner Rainer Eu não gosto muito Swan Eu também gosto Mas O ruim dele É que ele demora Assim para Evoluir O Tyrus Que também comecei a jogar E falei Caramba Tyrus também é bom É lógico que ele não tem Aquele mesmo Poder de ataque Da Zagara Que Ela ganha por Quantidade de tropas Mas ele também tem Suas Vantagens Que talvez eu vou Estar mostrando para vocês Já já Eu soltei aqui O Bombardeiro Eu vou ter que fazer o upgrade Para o Napalm Para ficar mais forte Para potencializar o dano Mais um ataque Mas Vai ser de boa Para segurar Tem um aqui Que está Danificado Vou ter que Consertar Cadê Um SVC 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 Venha Venha Cadê É esse aqui Vou ter que Consertar Ele não se Auto-recupera Tem que usar SVC Para Consertar Então Fazer o que Né Aí está vindo Mais um Trem Eu só Vou fazer Um pouco Mais De tropa Para Poder Avançar Eu vou Comprar O Raven Talvez Eu comprei O Raven Para Ter O Detector O A estratégia do Artanis é que o cara usou outra estratégia que é usar os escarabes, os tatuzão, mas os imortais, eu prefiro a estratégia de usar os tempestes, eu vi outros que estavam usando os templar, aquele combinado, que também eu achei bem massa, mas eu não gosto porque você tem que ficar comprando um monte de templar e ficar combinando os dois, então por conta disso que eu não gostei tanto, e vou fazendo aqui também mais algumas bombinhas aqui para... Oh, o cara está fazendo canhão, acho que dá para avançar, então vamos lá. Usei aqui o Jetpack para atacar as tropas aéreas. Eu vou segurar aqui para soltar o especial bem na base que fica bem no meio do mapa, então deixa eu primeiro destruir aqui, aí quando eu for subir aqui, eu vou preparar os especiais, eu vou fazer o especial de bombardeiro, aí está vindo vários tiros espaciais, caramba, é muito louco, velho. Eu acho que não é muito louco, não é muito louco, não é muito louco, não é muito louco. O Grande Reaper chegou. Eu vou usar o especial do Estação Espacial. Eu vou usar o especial do Estação Espacial. Eu só vou chegar um pouco mais perto. Até apareceu o centro de comando deles. Ah, ele, eu fui assim bem em cima. É só falta ele explodir, como bomba nuclear. Nossa, velho, nossa, eu adoro esse especial também. Oh, e o Artanis, meu colega, ele me deu o escudo emergencial. Então aumenta bastante aqui o nível de proteção. Eu vou te falar que Honey Horner, ele está praticamente que nem Zerg, né? Os inimigos estão indo para a gente. Não deixem eles caixarem você fora de guarda. Aí eu combinei o ataque com os bombardeiros. Olha só pegando fogo. É muito louco. O Grande Reaper chegou. Não é suficiente. O Grande Reaper chegou. É, já matamos. É. Agora nós vamos avançar na parte da direita da base de inimiga. Aí tem aqui algumas estruturas, então vou fazer a limpa também. Eu vou deixar o trem assim nas mãos do meu colega, né? Pois ele colocou os canhão, então beleza. Eu acho que ele consegue dar conta. Enquanto isso eu faço aqui o rastro de destruição. É, eu só comprei os raper. Agora não vai dar para comprar, como é que fala? Os battle cruiser. Preciso pelo menos 10 de supply, mas eu estou com 199, né? De... De tropa. Então alguns tem que morrer para eu poder comprar a battle cruiser, né? Aí vocês viram aqui a combinação que eu fiz, né? Com o bombardeiro. Aí o negócio pegando fogo. Nossa, né? É muito louco. É muito louco. Cara, eu acho que foi a melhor compra de heróis que eu fiz do Starcraft 2, né? Eu pego os inimigos. Nosso base de alívio está sob ataca. Diga o negócio para mim. Eu... 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 Não há hora que o romance a gente é. Os inimigos estão no caminho. Eu vou falar que ele está quase assim no mesmo nível da Zagara. Acho que nem Zagara consegui esse efeito, né? Destruir a base inimiga nessa velocidade assim. As forças estão sob ataque. O colega e é isso, nossa, já destruímos a base inimiga em tempo recorde, recorde dos recordes. Aí tinha aqui uma estrutura inimiga aqui. Eu vou fazer a limpa também. Cadê? Era por aqui. Eu não vou deixar os caras reconstruir de novo. É, vou aqui por baixo também, né? Pra ver se tem alguma estrutura nova aqui. Então, caramba, já finalizamos. E eu ia soltar a especial, né? Mas pra quê, né? Vai ser via bombinha, né? É, acho que foi a única partida que eu não consegui comprar Battle Cruiser. Eu esperava que morresse alguns aqui, né? Mas, pô, o cara soltou a especial solar, meu. O cara não quis ficar por trás, né? Então... Decidiu apelar pra especial. Eu vou dar mais uma visitada, né? Pois, geralmente, assim... Aparece, assim, algumas estruturas. Deixa eu usar o jetpack e matar esse Overlord. Então, eu dou mais uma visitada, né? Pra destruir tudo de novo. Olha os inimigos. Essa é a explicação. Já que tá sobrando, né? Então, vamos lá. E olha aí a explosão. Nossa, meu. Muito louco, velho. Muito louco. Então, não tem mais o que fazer. Agora é só aguardar a última onda. Aí, se ver, a gente destrói e termina a missão. Mas, cara, esse aqui foi... Tempo recorde. Eu acho que nem com a Zagara eu consegui esse feito. Aí, tá vindo aqui o trem. Eu acho que eu vou usar aqui o especial, talvez, do Van Horner, pra terminar assim, tem chave de novo. E vem os tiros espaciais. O cara também não precisa ficar por trás, né? Depois, você vai estudando os tiros espaciais do D'Artagnan. É... É... Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!